O governo do Bolsonaro está completando dois meses, perto de completar dois meses. Qual é o balanço que você vem fazendo a partir de, até mesmo, até ministro já foi freitado por ele, já saíram ministros. Que avaliação você faz do governo federal? Eu considero assustador. Eu não sou nenhum inocente, eu conheço o Bolsonaro, fui colega dele, deputado federal. Participei com ele dessa campanha, fui candidato a presidente. Enfim, acompanhei tudo o que aconteceu, conheço a vida dele. E eu já sabia que ele tinha dificuldades muito graves. Ele não é um cara preparado, nunca administrou nenhuma bodega das pequenas. E não tem equipe, sempre foi um solitário na Câmara, não tem organicidade nenhuma, não consulta a universidade, enfim, não tem assessoria. Mas eu tinha me proposto, porque acho que o Brasil não aguenta mais essa política do quanto pior melhor, eu tinha me proposto a ideia de que é um pouco comum nas democracias mais amadurecidas. Um candidato que perdeu deseja boa sorte ao que ganhou e se recolhe, cem dias pelo menos, para dar a ele o tempo de tomar pé das coisas, se assinorear do governo, montar equipe. Mesmo montar uma equipe, errar uma peça e trocar, isso não é nada demais. Entretanto, eu praticamente estou sendo obrigado a falar algumas coisas, porque são coisas que passam de qualquer limite. Por exemplo? Nesse momento eu estou gravíssimamente preocupado com duas questões. Uma é essa escalada bélica, essa escalada de uma possível guerra na fronteira do Brasil com a Venezuela. Repare, isso é uma ação articulada de fora para dentro, onde não há nenhum interesse do Brasil envolvido, nenhum, rigorosamente. Para quem conhece a vida, os americanos estão pinçando a Venezuela por duas frentes, a Colômbia, ao mesmo tempo que o Brasil. Sendo que, como essa coisa, o serviço de inteligência já vinha levantando, o regime maduro, que está muito decadente, não dá mais para defender, é um regime realmente... O regime maduro, pelo menos os mais radicais, também querem essa guerra. Porque nada melhor para um governo que está decadente, se acabando, se desmilinguindo, do que inventar um inimigo de fora, que é natural que todo mundo aqui dentro se organize contra o invasor. Foi assim na ditadura argentina. A Argentina fez com as Malvinas. Isso é muito comum, muito comum. Então, repare, nesse momento você tem essa frente no Brasil, e o pretexto que os norte-americanos inventaram de uma ajuda humanitária chega a ser ridículo. Basta você ver o seguinte, o Haiti, que está muito mais perto da América do Norte, o povo passa fome, tem dificuldade de doenças tremendas, terremoto, destruição de casa, milhões de pessoas na rua vivendo em condições precárias, crianças morrendo de fome, e eles não estão nem aí. O Haiti não tem riquezas petrolíferas. Não tem petróleo. Então, é exatamente isso. Então, há uma guerra aqui, que ninguém se iluda. Deu uma luta por petróleo, que interessa aos norte-americanos. Não interessa ao Brasil, que tem sobra de petróleo. E os dois regimes onde os governos estão aceitando fazer esse jogo sujo para os americanos, é o governo da Colômbia e o governo do Brasil. O grupo do Chile está se reunindo agora, exatamente. O Brasil vai enviar o vice-presidente. Isso, eu estou acompanhando tudo isso. Que tomada de posição é essa do Brasil? A minha posição, o Brasil errou lá atrás, já com o Michel Temer e os tucanos, a Luiz Nunes Ferreira, quando nós abandonamos a pretexto correto de criticar o regime maduro, volto a dizer, eu não estou aqui defendendo o regime do maduro, que parece que está mais do que maduro, está podre. Vou usar aqui um trocadilho meio desagradável numa situação perigosa como essa. Mas o papel do Brasil nesse tipo de conflito, especialmente na nossa vizinhança, não é de tomar lado, é de mediar. O Brasil é tão forte, tão poderoso, basta que eu lhe diga que quando essa crise começou, nós tínhamos 5 bilhões de dólares de sobra no comércio deles conosco. Ou seja, o Brasil só ganhava na relação com a Venezuela e passamos a perder. Resultado, de um tempo para cá, eu já tenho denunciado, se aproximaram da Venezuela e do regime maduro à Rússia, inclusive com armamento, se aproximou à China, inclusive com armamento, e se aproximou ali à Turquia, inclusive com armamento. Só para você ter uma ideia, o brasileiro tem uma ideia, nesse instante há uma bateria de mísseis russos apontados para a fronteira do Brasil com a Venezuela, em que qualquer nave americana ou brasileira, militar, que decolar a partir de Manaus, está no chão, derrubado por eles. É uma crise, realmente, que parece que o Brasil tomou uma... Nós temos que desarmar essa bomba, nós temos que desarmar essa bomba, e essa é a minha primeira preocupação. Agora, veja bem, 50 dias o Caba já levou o Brasil a romper uma tradição de mais de um século sem qualquer conflito militar. A última grande guerra que o Brasil se envolveu com a vizinhança foi com a Guerra do Paraguai, que nem sequer as aulas de história dão mais, e que foi também a serviço porco da Inglaterra naquela época. O outro problema é a Previdência. É sobre isso que a gente... Então, são essas duas coisas que estão me obrigando a falar mais cedo do que eu queria. É, a preocupação exatamente da população, do trabalho... 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 É, a preocupação exatamente da população, do trabalho...